Meus amigos, recebendo aqui na casa de Maria, é de Vaqueira e Rua Moura, eles vão tocar um forrozão do tamanho do mundo, vai ser um forrozão para as bandas voarem, tá ali Crispim, Maria, Ivo, Serjão, ali por trás daquela moita, tá Peba, ali tá João, ei João, tudo bom né? E vai ser um forrozão do tamanho do mundo, eles vão puxar um solado aqui agora, bora Rua Moura! 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 Rua Moura Moura! Rua Moura Moura! Rua Moura! Rua Moura! Mas come ela. Vamos tocar forró aqui agora. Meus amigos, terei o dia hoje para vir visitar aqui as pressas, mas estamos aqui. Vamos mostrar os terreiros que vocês gostam. Ali a cabra. Olha o gato. Sem cedilha. Oi, Juan. E aí, meu amor. Olha quem está chegando aqui. Com amor. E aí, minha joia. Como está essa potência? Está bom demais. Como é que está? Está tudo em paz. Do sal. O senhor agora é um homocado, né? Bora ali visitar. Oi, tudo bem, meu passarinho? É o vem, vem. Avisou que o Juan chegou. E aí, Juan? Juan, Maria. Está bom. Como é que está as coisas? Está bom. O bicho está grande, tá, Maria? Escortado no meio das duas burras. Milagre, né? Que milagre, hein, Tonha? Que milagre. Que milagre, assim. Não, mas eu ando. Pasta discreta. Cadê o Lorde? Está ali fora, meio sentado no banco. Ah, então vamos para cá. Aqui ficou bom, viu? Deu para colar. Vendo aí, Maria. Forró debaixo do pé do flamboyante. Vamos lá para o banco. Vamos lá para o banco. As tocadas. As tocadas. Toca aí um arrasta-pé aí, negado. Vamos tocar no arrasta-pé aí para a Maria. Vai. É esse bicho velho, né, Maria? Dança, Maria. Dança, Maria. Isso é sertão, viu, patrão? Galera, a gente já está indo. A Bebra está mostrando o cavalo dela, Juan. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Cespinho. Tchau. Tchau. Tchau, Juan. Até mais. Até mais, velho. Qualquer dia eu apareço lá para o Natal. Apareço, meu filho. Tonhinha, Deus abençoe você, minha amiga. E você também. Tudo de bom, viu? Sim. Os meninos mandaram lembrança para você. E dê lembrança a eles também. Arthur, Sofia, Heitor e Michele. Tchau. Nós vamos vir aqui dia 27, viu, quando for tocar aí no vacilo. Se Deus quiser. A gente vem almoçar aqui com ela. Para passar mais tempo aqui. É, trazer a equipe, né, para nós filmar. É, vamos ficar por aqui. Tá bom. Tchau, Peba. Tchau, Cespinho. Tchau, tchau, tchau. Tá bom, Maria. Deus abençoe. Eu amo vocês e até a próxima. Tchau, Toninho. Tchau. Hoje eu não dou nada, tu quer me... Não, eu não quero nada, viu? Tchau, Toninho. Tchau, Toninho. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.